Nesta quarta-feira foram 87 atendimentos no PSF Aviação e 46 notificações de pacientes que apresentaram sintomas gripais. Nesta data, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu 9 casos positivos e uma pessoa recuperada com alta médica. A Santa Casa está com 11 pacientes internados confirmados a Covid-19, sendo 5 em UTI e 6 em leito clínico. Sendo assim, Guaxupé totaliza 2.701 casos positivos, 2.589 recuperados com alta médica, 68 em isolamentos e 44 óbitos confirmados Covid-19.